A nossa agenda plural está de volta, agora com dicas de eventos na grande Florianópolis. Dá uma olhada. E começa hoje o Floripa Jazz Festival, com quase 20 atrações em 4 locais da capital. Um dos shows mais aguardados é de Marcos Valle e Azimuth, que sobem ao palco do SIC no sábado, às 9h30 da noite. A programação completa está no site do evento e a entrada é de graça. Dois grandes nomes da música brasileira se apresentam juntos hoje em São José. É o show dos Paralamas do Sucesso e de Samuel Rosa. Os portões abrem às 9h30 da noite e ainda tem ingressos disponíveis no site. E no domingo, o Circo Fantástico, que no momento está no Passeio Primavera em Florianópolis, abre as portas para uma sessão especial. Os ingressos custam R$ 25,00 e todo o valor arrecadado será doado aos projetos sociais do Instituto Padre Wilson Gros. A entrada pode ser adquirida na bilheteria ou pelo site oficial do Circo.